Oi gente, então vamos começar mais um study vlog. Vi que vocês gostaram bastante, então eu decidi fazer mais. Vamos ver como é que fica aí as coisas, né? Tô falando nada com nada, mas vamos lá. Então, hoje eu vou começar a estudar pra minha prova de terça-feira, hoje é domingo. E por que eu vou começar a estudar só no domingo? Porque é uma prova mais tranquila e também porque eu fiz algumas coisas e já deixei prontas na aula. Não estão aqui comigo agora. Agora tá só o que eu acabei de imprimir, mas eu já tenho algumas coisas prontas. E depois, quando eu pegar, eu vou mostrar pra vocês. Então é prova do quê? É uma prova de radiologia ou imaginologia, ou diagnóstico por imagem. Já ouvi com essas três denominações. Eu tô com essa mancha na mão e aqui nos braços. E aqui também. Porque eu pintei o cabelo da minha mãe, tá, gente? Então não é nada demais. E não é sujeira, é porque manchou mesmo a minha mão. Então daqui uns dois dias sai. Enfim, eu tô aqui com as coisas... O que eu fiz até agora? Na verdade eu só imprimi alguns resumos que eu quero material de uma veterana minha que ela me passou. Que estão muito bons. Sério. E também tem alguma coisa de anotação minha de aula. E eu também tenho acesso aos slides do professor. Então eu vou usar primeiro esses... Primeiro eu vou dar uma lida nesses materiais da minha veterana. E... Provavelmente eu vou dar uma olhada nos slides, que é sempre bom pra ver o que o professor deu destaque e tal. Eu sempre gosto de olhar. Então vamos começar. Bom, gente. Acabei de ler tudo pela primeira vez. E eu quero fazer algumas observações. A primeira é que cada assunto, ó... Que eu faço de uma cor diferente. Toda vez que muda de assunto, eu troco de cor. E... Provavelmente quando eu for estudar, cada vez que trocar de doença, por exemplo aqui, trocar de tumor, de ependinoma, pra oligodendroglioma, eu vá trocar de cor também, conforme for avançando o estudo. Que isso me ajuda muito a memorizar e a separar as coisas, cada uma em seu devido lugar. A segunda coisa é que eu queria falar é a seguinte. É... Julia, mas você lê tudo? Mas você consegue lembrar da primeira vez que lê? Não. Eu não consigo lembrar de tudo da primeira vez que eu leio. Eu leio tudo pra fazer uma coisa que se chama brainstorm. brainstorm. E pra que serve isso? É... Pra você, tipo... Você ter um apanhado geral na sua cabeça de tudo que se trata o assunto. Então, eu sei... Eu li pelo menos uma vez tudo que vai cair na prova. Absolutamente tudo eu já li uma vez. Então, por exemplo, se não der tempo de estudar, ah, eu já li uma vez, já fico mais tranquila se acontecer qualquer coisa, eu ficar doente, se tiver algum problema. E também, porque daí depois, na hora de organizar as coisas na sua mente, vai ficar muito mais fácil. Então, primeiro eu leio tudo e depois eu pego, ah, agora eu vou estudar os princípios básicos. Aí eu estudo todos os princípios básicos. Aí depois, tumores cerebrais. Estudo todos os tumores cerebrais. Então, primeiro eu leio tudo, faço um apanhado geral, pra depois ir me aprofundando em cada assunto. E outro motivo de eu fazer isso é que geralmente eu tenho mais de uma fonte pra cada tema. Então, eu leio todas as fontes pra ver qual que é a mais completa, as informações que tem em uma e não tem em outra. Então, acaba ficando muito mais completo. Bom, gente, eu fui lá. Agora peguei as anotações que eu tinha feito durante a aula. Essa aqui é uma delas, que é um mapa mental. Eu amo fazer mapa mental. Eu não tava conseguindo prestar muita atenção na aula nesse dia. Então, eu abri o arquivo da minha veterana e fui acompanhando a aula e fazendo o mapa ao mesmo tempo. E eu achei que ficou bem bonitinho, assim. Só tive um probleminha aqui que eu errei, mas... acontece. Então, é uma parte só da aula, não é a aula inteira. Então, eu ainda tenho que fazer a outra parte. Mas eu achei que tá bem, 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 bem bonitinho. Então, eu não vou refazer. Eu vou usar esse aqui assim. E outro que eu já tenho é esse aqui de tumores cerebrais, que eu também fiz durante a aula. Esse daqui, eu não abri o arquivo. Eu fui realmente copiando tudo e anotando o que o professor tava falando. Então, ele ficou um pouquinho mais bagunçado, mas fica bom também. Na hora, eu tive a ideia de dividir aqui os slides e aqui as coisas que o professor falou. Então, ficou bem fácil de separar. Só que eu também não fiz a aula inteira, porque quando eu perco um slide, eu fico muito brava e desisto. E assim isso acontece. Então, eu vou... Eu tenho que terminar a segunda parte da aula, que é de tumores malignos. Então, eu tenho tumores benignos. E eu também não vou fazer outro pra tumores benignos. Eu vou usar esse aqui. Só vou continuar. Mas o que eu quero mostrar... Tentar mostrar nesse vlog. O que eu quero tentar mostrar nesse vlog é realmente como eu faço esses mapas e essas coisas em casa. Se vocês quiserem um vídeo falando sobre como eu faço na faculdade, me peçam aí nos comentários e digam o que vocês querem esse vídeo. Que daí eu explico como eu faço durante a aula. Que fica bem... Relativamente tranquilo, assim. só tem que prestar muita atenção na aula. Mas peçam aí nos comentários que eu explico pra vocês bem certinho. Então... Agora eu vou mostrar pra vocês como eu faço os mapas. Vamos ver se vai ficar bom de enxergar e tudo mais. Eu liguei essa luz aqui em cima da minha cabeça pra... Eu peguei o tripé pra ver se eu consigo mostrar melhor pra vocês. Bom, então vamos lá. Qual que é a primeira coisa que eu faço então pra começar o meu mapa. A primeira coisa que eu faço é selecionar as cores que eu vou usar. A primeira, gente. A primeira coisa. Então, pra esse mapa eu escolhi esse... Eu sempre escolho um marca-texto e uma caneta. Pode ser da mesma cor. Nesse caso, é da mesma cor. Ou de cor parecida ou de cor diferente. Você que escolhe. E sempre uma caneta pra escrever. Uma caneta que eu gosto, que eu me sinto confortável pra escrever. porque eu quero escrever rápido. Eu quero que seja rápido de fazer. Eu não quero ficar me incomodando com a caneta. E... Ah, é isso. Eu acho que tem que ser uma caneta que você goste pra escrever. Você vai querer escrever rápido. Não vai querer ficar se enrolando nem perdendo tempo. E eu também sempre pego um lápis e uma borracha pra fazer alguns detalhes que eu quero fazer com medo de errar direto na caneta pra deixar mais bonitinho também, né? Eu sempre acabo pensando um pouco na estética. Antes eu fazia o mapa todo a lápis sem pensar em estética sem pensar em nada pra ser mais rápido mesmo. Então se você quer que seja muito rápido faz tudo a lápis ou faz tudo a caneta e nem liga pra estética. Mas ultimamente eu tenho gostado muito de fazer essa coisinha mais bonitinha pra dar mais vontade de estudar, sabe? Porque às vezes essa rotina estressante da faculdade pode desmotivar muito a gente. Então... É... Vamos começar. A primeira coisa que eu faço é escrever o título. Eu gosto de colocar ele numa porção bem central da página e aí depois de eu colocar na porção central eu faço alguma coisa fofa em volta. Então... É... Vocês podem ver que a letra não fica perfeita, sabe? Mas o importante é ficar fácil de entender. É... Música... 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 Uma coisa bem importante na hora de fazer o mapa é você já ter uma noção do assunto, sabe? Então... Eu já li tudo como eu falei antes, né? Então eu li e o que eu vou escrever aqui é o que eu sublinhei ou até eu vou reduzir mais o que eu sublinhei. Então eu nunca vou escrever coisas detalhadamente. O mapa mental é pra ser palavra-chave, pra te lembrar e pra você revisar com mais facilidade. E também porque daí você vai escrever uma vez e você não vai escrever o significado. Então quando você estiver escrevendo você vai pensar Bom, isso eu não posso esquecer. E vai gravar o significado daquela palavra ou daquela expressão que você colocou ali. Música... 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 Bom, agora eu vou mostrar pra vocês como é que eu uso as canetas daí. Eu vou apagar aqui primeiro, né? Eu espero sempre a caneta de baixo secar pra não borrar. Então eu fiz a primeira parte já. Esses primeiros princípios já estão feitos aqui, ó. Essa primeira parte eu já passei e virou isso aqui. Então tudo isso que estava digitado virou esses itens aqui. Eu não faço um mapa planejado então eu não fico pensando se eu vou escrever aqui se eu vou escrever lá antes de começar. Eu vou escrevendo conforme eu vou lendo e achando os pontos, sabe? Porque se eu for ficar planejando eu vou demorar muito tempo. E a minha intenção é que isso seja algo rápido e fácil de fazer, né? Então eu não fico planejando. Agora eu pinto sempre uma das duas partes ou a de baixo ou a de cima. Nesse aqui eu vou pintar a de cima que eu acho que vai ficar bem legalzinho. Então eu pego meu marca-texto e pinto aqui bem de boinas. Estão os pintadinhos e sempre que eu faço flechinhas gordinhas eu também sempre pinto. E a caneta eu uso para sublinhar partes importantes do texto. Ah, essa luz aqui não está legal, né, gente? Deixa eu botar ela aqui. Bom, então agora feita essa primeira parte eu vou terminar esse e eu mostro como ficou no final, beleza? Bom, acabei de terminar o primeiro mapa. Ele ficou assim. Achei que ficou bonitinho até. Com certeza não é dos meus mapas mais bonitos mas ficou bem legalzinho. Essa matéria ela tem muita imagem então o que é de imagem eu não passei para o mapa, ó porque são imagens bem grandes, tá vendo? Então essa folha aqui que tem essas imagens eu vou grampear no meu mapa para olhar quando eu for estudar o mapa. Então vai ficar assim e aí aqui grampeadinho bonitinho e daí essa parte que está escrita sobre as imagens eu também não passei para o mapa. Quando eu passo para o mapa às vezes sim às vezes não eu reimprimo essa folha sem o que está as coisas escritas só com as imagens para anexar no mapa. Bom, então este é o mapa primeiro e vamos continuar, né? Bom, gente fininho de domingo a prova é na terça mas era isso que eu queria mostrar para vocês como eu fazia os mapas e aí eles se tornam uma ferramenta super prática muito fácil mesmo para estudar e para revisar a matéria antes da prova e era isso que eu queria mostrar para vocês porque muita gente me pergunta e me pede como faz eu já tinha um vídeo meu, estou muito descabelada eu já tinha um vídeo aí no canal mostrando como fazer mapa mental mas não era desse jeito que eu faço agora está um pouco diferente o vídeo então se você também quiser eu vou deixar o link na descrição e era isso, gente espero que vocês tenham gostado se você gostou desse study vlog mostrando o mapa mental não esquece de curtir o vídeo de se inscrever no canal e de me deixar um comentário e também de me dizer outras coisas que vocês querem ver aqui como study vlogs vlogs, temas de vídeo tudo o que vocês querem saber da maneira como eu faço deixa aí nos comentários ou vai lá no meu insta comenta interage lá comigo eu sempre estou por lá conversando com vocês e esclarecendo tudo tá bom? então, beijo e até o próximo e aí e aí